Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos eu e o Bagdadi, aqui ao meu lado, para repercutir um pouco... Antigamente você falava o nome da gente, era simpático. A pessoa passou a ouvir a gente falar a primeira vez. Tá, eu sou o Daniel Souza. Como é seu nome? Meu nome é Tanguy, o Bagdadi. Tanguy, o Bagdadi. Ah, você é escocês? O Bagdadi? Não, eu sou árabe. Ah, é árabe? Bagdadi é mais árabe do que escocês. Árabe de onde? Da Argélia. Argélia tem árabe? Tem bastante. É mesmo, cara? Tem minha mãe. Uma bagunça aqui ou lá, cara. Eu achei que você era berberi. Também, é tudo misturado. Tudo a mesma coisa? Tudo misturado. É tudo a mesma coisa? Árabe, berberi, tudo misturado. Para simplificar, porque a gente tem pouco tempo nesse negócio. Então eu vou dizer que sim, não é uma coisa. Ah, então tá bom. O que você trouxe hoje para falar com a gente? Por falar em árabe, você está ligado no que está acontecendo na Arábia Saudita, cara? Arábia Saudita ou não? O que está acontecendo na Arábia Saudita? Então, a gente comentou, tem duas semanas, então dá para ver que é um caso que já está se arrastando há algum tempo, sobre o sumir-se daquele jornalista, o Jamal Khashoggi. Ok. Só para relembrar, para quem não está interato, para quem estivesse vivendo em Marte ou em coma nos últimos tempos, quem é o Jamal Khashoggi? Ele é um jornalista que morava nos Estados Unidos, colunista de vários jornais americanos, e ele entrou no consulado do país dele, da Arábia Saudita, em Istambul. Ele precisava de documentos mostrando que ele já tinha sido divorciado para poder casar. Ele queria se casar mais uma vez e ele sumiu, desapareceu. Aí foi casar de novo? Foi casar de novo. Rapaz, que coisa. E aí, ele sumiu, desapareceu, o consulado disse que não sabia dele, foi feito toda uma investigação, até que finalmente a Arábia Saudita admitiu que ele tinha morrido. Ele tinha morrido a princípio numa luta corporal, que já ficou muito mal explicado, e nesse momento existe uma rivalidade muito grande entre a Arábia Saudita e a Turquia, o governo turco. Então a Turquia disse que vai até o fim das investigações. Aliás, eu estou muito surpreso com a vontade do governo turco em desvendar a verdade. Detalhe por detalhe. Eles querem saber absolutamente tudo o que aconteceu dentro daquele consulado. Eles que não são tão chegados assim na verdade, estamos assim. Pois é, mas nesse caso eles resolveram se converter à transparência. Um abraço para o amigo Erdogan que está assistindo. Isso, estamos assistindo. É apoiador do Petit Jornal, ele sabia? A apoiador do Petit Jornal, e a gente não tem críticas ao Erdogan, tá? A gente acha que ele faz um governo excelente. Ah, que bom. Dicas de passagem. E aí descobriram, na verdade, o governo turco descreveu um grupo de 15 pessoas que foi deslocada para a Turquia, para eliminar o carro. Porra, 15 pessoas. O corpo sumiu. Essa semana agora encontraram um carro que estava desaparecido do consulado já há algum tempo. Foi encontrado abandonado em Istambul mesmo. Sabe, sei lá, para que foi utilizado esse carro. Os jornais ainda mostraram, vazaram com os jornais, provavelmente o governo turco, de câmera de segurança, mostrando que um cara que entrou no consulado, um funcionário do governo saudita, entrou no consulado com uma camisa xadrez, aliás parecida com a mim, azul xadrez. Você está envolvido, cara? Não, não estou envolvido. Mas saiu com as roupas do jornalista, meio que parecendo que era um sósia, para uma forma de espistar, mostrar que talvez ele tivesse saído dali e tudo. E hoje, na terça-feira, a Sky News, que é uma rede de televisão britânica, anunciou que tinha ouvido, de altos funcionários sauditas, que o corpo dele tinha sido encontrado no Jardim do Consul, em Istambul. Isso não foi confirmado, então já teve gente negando isso, mas de qualquer maneira é algo para a gente ficar atento, que é possível que isso seja verdade. Não dá para duvidar que o corpo dele tinha sido encontrado, enterrado no Jardim do Consul. Aliás, o MBS hoje disse que Davos no Deserto está mantido, apesar dos boicotes que estão sendo feitos injustamente contra a área da saúde. Veja você. Se você não entendeu do que ele está falando, houve o último episódio do Bate-Papo, foi um dos temas que a gente desenvolveu lá no Bate-Papo de número 103. Aliás, eu falo MBS porque eu não sei o nome dele, eu só sei que ele é MBS. É, Mohamed Bin Salman. Aliás, hoje teve uma situação extremamente constrangedora, que foi o Mohamed Bin Salman pediu para se encontrar com o filho do Khashoggi, com o filho do jornalista lá que sumiu. Mas o filho do Khashoggi mora na Arábia Saudita? Mora na Arábia Saudita? Não, apenas mora, como está proibido de sair de lá. Caramba. E aí foi feito um encontro, a foto, se você procurar na internet, você vai encontrar isso com facilidade, a foto é absolutamente constrangedora, porque o MBS meio que forçando o filho dele apertar as mãos, segundo o governo saudita, foi um gesto de relações públicas, para mostrar que a gente está disposto a desvendar a verdade, que o Mohamed Bin Salman, que é o líder de verdade da Arábia Saudita, ele não é o rei, o rei é o pai dele, o rei Salman, mas ele de fato que manda, o príncipe regente. Lembrando que a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, isso pode parecer uma coisa meio fora de moda, mas ainda existe no planeta Terra no pleno século XXI. Aliás, a última coluna de política internacional, que saiu na quinta-feira passada, fala exatamente sobre isso. Rapaz, você está inteligente, cara. Eu estou sendo integrado, está maravilhoso. Eu estou achando até estranho, porque você não tem tanto approach, você não tem tanta habilidade para isso, não. Não. Não tem canja. E, vem cá, a China está passando por dificuldade, né? Está passando por dificuldade. Eu fico triste toda vez que eu penso na situação econômica da China. Você sabe que o crescimento chinês anunciado e analisado é de apenas 6,5%. A China passa por um processo de desaceleração muito contundente, muito veloz e muito grave. Deve ser muito triste morar em um lugar que cresce apenas 6,5%. Mas você sabe por que a China está passando por um processo de desaceleração? Por que? Olha, basicamente por causa da guerra comercial. A China tem um crescimento econômico que ainda é muito dependente das exportações, exportações que são muito dependentes do mercado americano. E o que tem acontecido no caso de aumentos tarifários em relação aos produtos chineses que ingressam nos Estados Unidos é que esses produtos chineses têm tido alguma dificuldade, o que tem tido impacto na balança comercial chinesa e no próprio crescimento chinês. Claro que o impacto é pequeno ainda, é um impacto muito discreto, mas acabou sendo uma sinalização ruim, uma sinalização de que o crescimento chinês pode ser afetado, eventualmente até mais afetado do que estava sendo projetado. É uma sinalização ruim, inclusive, para países como o Brasil, que tem a China como principal parceiro comercial, o Brasil tem superávit comercial em relação à China. Então, é, sem dúvida nenhuma, um elemento de preocupação. Mais do que o valor em si, claro que a gente acaba brincando, dizendo, puxa, um crescimento de apenas 6,5%, é a sinalização de que pode ser o início de um processo de desaceleração causado pela guerra comercial e aí sim a gente está diante de um dado preocupante. Mas a gente já ouve essa conversa que a China em algum momento ia desacelerar a sua economia há algum tempo. A China cresceu dois dígitos, passou a crescer apenas 8%, apenas 7%, agora apenas 6,5%. É, é um processo natural de convergência para taxas mais baixas. Primeiro, por conta de uma certa distorção estatística, conforme você passa a ter um PIB maior, o crescimento ao ser calculado em cima desse PIB estatisticamente fica um pouco menor. E segundo, porque a China começa a ter um crescimento cada vez mais puxado pelo mercado interno e menos puxado pelo setor externo, pelas exportações, o que também te dá possibilidades de crescimento um pouco mais restritas. Mas, de qualquer maneira, o crescimento chinês continua sendo bastante forte e existe esse elemento aí de preocupação de que a desaceleração que é natural, que vai acontecer com o tempo, inegavelmente, possa ser acelerada por conta de uma guerra comercial que está sendo travada entre os dois países, entre os Estados Unidos e a China. Aliás, a relação entre esses dois países teve em cena também, quando a gente fala sobre a decisão, pelo menos o anúncio, não foi nenhuma decisão ainda, porque não foi consolidada ainda, mas o anúncio de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode retirar os Estados Unidos de um acordo, que foi assinado no ano de 1987, então no finalzinho da Guerra Fria, que limita a produção e a posse de mísseis de médio alcance. Mísseis de médio alcance são mísseis que atingem, que podem chegar entre 500 quilômetros e 5.500 quilômetros. Isso é claramente uma preocupação de tempo de Guerra Fria, momentos em que Estados Unidos e a União Soviética poderiam querer se agredir. Então isso foi negociado ao longo da década de 1980 e finalmente o 87 vai assinar o acordo que, mais uma vez, acaba, limita a existência de mísseis que alcançam entre 500 quilômetros e 5.500, sejam eles convencionais ou nucleares. Aliás, só mais um detalhe, mais do que isso, mais do que 5.500 quilômetros, você tinha um outro acordo, que era o Antibalistic Missile Treaty, então o Tratado sobre Mísseis Antibalísticos, que também já tinha um acordo sobre isso na década de 1970 e que o Bush, em 2002, tinha anunciado a saída. Então, entre 500 quilômetros e 5.500, tinha esse acordo que foi assinado em 1987 e, para mais do que isso, já tinha um acordo do qual os Estados Unidos já tinham se retirado no início dos anos 2000. E agora os Estados Unidos anunciaram que pretendem sair também desse. E a alegação dos Estados Unidos é que pretendem sair, uma vez que há indício de que a Rússia e, possivelmente, a China também estejam produzindo mísseis que têm exatamente esse alcance. A China não tem nada a ver com isso, porque a China não faz parte desse acordo, mas os Estados Unidos usaram a Rússia como uma justificativa para sair, uma vez que há uma preocupação com a Rússia e com a China. Nesse momento, o John Bolton, que é o conselheiro para a Segurança Nacional dos Estados Unidos, está em Moscou. E esse, certamente, é um dos temas que vai ser mencionado, que vai ser levantado, que vai ser colocado como um dos pontos fundamentais de negociação, para que você tenha, ora, garantias de que, não, a Rússia não está produzindo qualquer tipo de argumento nesse sentido, ou de que os Estados Unidos vão, de fato, sair desse acordo. Então, isso tende a ser algo que pode levar a uma volta de uma certa corrida armamentista, de altíssimo nível. E quem deve se mostrar extremamente preocupado com isso é a Europa. Afinal de contas da linha 87, a preocupação era a Europa. Se a União Soviética, na época, produzisse mísseis de médio alcance, o alvo era, principalmente, os países europeus. Nesse momento, volta a ser a preocupação dos países europeus também. Rapaz, parece que a gente está voltando no tempo, em uma série de questões. Em tudo quanto a lugar, né? É impressionante. O que mais? O que mais tem de pauta aí? É, eleições, está sabendo qual é a eleição? Rapaz, tem eleição a semana? Tem, tem eleição. Domingo. Tem que votar? É obrigado? É, não é obrigado. É obrigado, não é? Obrigado, 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 não é? Não é? Você tem 3,51 aí? 3,53? Eu não tenho, cara. Eu estou com dificuldade de caixa. Ah, não. Então, obrigado. Então, obrigado. Tem que ir lá votar. É, menos com a passagem de metrô, né? Então, se você não quiser votar, você vem trabalhar algum dia a pé. É impressionante que a gente está tendo aí uma valorização do real em relação ao dólar dessa semana, um certo otimismo em relação aos mercados por conta da perspectiva de vitória do Bolsonaro, o que me parece ainda um pouco prematuro, né? Porque você tem tido sinais um pouco contraditórios oferecidos pelo presidenciável durante toda a sua história e também durante a própria campanha eleitoral. O Brasil tem um problema fiscal gravíssimo a resolver e essa, em dúvida nenhuma, o problema número um do país e não se sabe qual é a proposta do Bolsonaro para o enfrentamento desse problema fiscal. Há uma expectativa de que ele vai enfrentá-lo, mas vai enfrentá-lo como? E sem... Na verdade, nem seria ele, né? Ele se vale da figura do Paulo Guedes e ele vai resolver. O Paulo Guedes resolveria, mas o Paulo Guedes não é o dono da caneta. E ele, Paulo Guedes, o Bolsonaro e Paulo Guedes, em alguns momentos têm mostrado opiniões um pouco contraditórias e até conflituosas. E mais, existe um congresso aí que precisa aprovar quaisquer medidas de ajuste fiscal a serem implementadas. Então, me parece que ainda é um pouco prematuro para tanto otimismo em relação à capacidade de um eventual governo Bolsonaro, que não tem realmente um histórico que nos permita fazer esse tipo de afirmativa, vai ser capaz de enfrentar desafios tão grandes quanto a questão fiscal em particular. Legal. Só responder algumas perguntas aqui para a gente finalizar. O Rafael Rani está perguntando. A Angela Merkel já decidiu por bloquear contratos de armamento com o Riad. Vocês acham que isso pode gerar um efeito em contratos com o Brasil ou um aumento de política atordoado demais para ter um efeito dessa sorte? Assim, Rafael, eu admiro a sua pergunta porque eu acho que você tem um grande otimismo que alguém está levando o Brasil em consideração nesse momento. O Brasil não está sendo sequer lembrado, ainda mais uma questão envolvendo o Oriente Médio. Mas isso é uma coisa que o Daniel pode até falar, que é a possibilidade de você ter de fato sanções de determinados países contra a Arábia Saudita. O Trump se mostra muito cauteloso para falar sobre isso, é um aliado histórico. O Trump se mostra nesse momento, nesse constatado dos últimos dias, decepcionado, traído e tudo. Como se não desse para imaginar que a Arábia Saudita fosse capaz de fazer uma coisa como essa. Mas é possível que a Europa, sim, apresente algum tipo de sanção. Mas agora, eu continuo achando sanções em relação à Arábia Saudita bastante improváveis e caso elas apareçam, vão ser muito tímidas. Uma coisa é você fazer sanções contra o Irã, que é um país que tem um histórico de fechamento significativo, de embargos, etc. Outra é fazer sanções contra a Arábia Saudita. Depois dos Estados Unidos, o maior produtor de petróleo do planeta e também um país que tem investimentos espalhados pelo planeta Terra. Não me parece algo absolutamente trivial. Você está falando da maior economia ali da Península Arábica. Você está falando de um país que tem uma relevância e um peso que é completamente diferente de outros países da região. Continuo apostando que você pode até ter um endurecimento do discurso, mas daí a partir para uma ofensiva econômica mais relevante, no curto e médio prazo, isso me parece bastante improvável. Só lembrar duas coisas. A Arábia Saudita tem reservas de títulos da dívida americana de cerca de um trilhão de dólares. Isso é liquidado, basicamente... E tem títulos também das economias europeias, um estoque bastante significativo de títulos da economia europeia e investimentos em empresas europeias. Então, a chance dos sauditas retaliarem não seria de forma alguma improvável, além da possibilidade de um novo choque do petróleo. Então, e aí teve um alto funcionário do governo saudita que disse que... A Arábia Saudita não está pensando nisso, o que é um péssimo sinal, né? É sinal de que está pensando nisso. Quando você diz que não está pensando nisso é porque você está pensando nisso e o mundo sabe, ainda mais dentro de um contexto como o atual, que a Arábia Saudita poderia sim fazer um novo choque do petróleo. Beleza. E a última coisa, só para a gente finalizar, a Bianca Bito perguntando se acharam o corpo do cachorro, né? Como eu disse no início aqui, uma emissora britânica apenas disse que sim, mas isso não está comprovado. Então, por enquanto, não dá para saber ainda, mas certamente a gente vai ter reverberações disso ao longo da semana. Eu acho que é isso, né? É isso? Você tem mais alguma inutilidade para contar para nós? Não. Aliás, a Ines está perguntando se já tinha me enchido o saco. Ela botou de forma educada, já arengou um tanguizinho. 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 Muito simpático. Tanguizinho. Você acha tanguizinho uma coisa simpática? Eu acho que ela está desprestigiando você, cara. Eu acho. Eu acho. Eu acho que ela está se associando a mim, está me apoiando nessa cruzada. Cruzada, inclusive, que nós, portugueses, fizemos contra os argelinos e tal e saímos vencedores. Aqui nós temos mais uma cruzada, entendeu? Tá bom. Eu vou deixar a Ingrid Queiroz responder se ela está do seu lado ou do meu. Presta atenção, Ingrid. Um abraço, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.